A partir da campanha 18, o informativo comercial físico deixará de existir. Essa mudança vem para contribuir com o meio ambiente, reduzindo a impressão de papel e também para nos ajudar a caminharmos cada vez mais em sentido à digitalização. Por isso, preparamos materiais para te orientar a acessar o informativo comercial digital. Sabia que pelo app Minha Avon ou através da área exclusiva do site, você tem acesso ao informativo sempre que quiser? É isso mesmo! No Avon Desenvolve, tem treinamentos com o passo a passo completo de como acessar o informativo comercial digital. Aproveite e confira! Ou fale com a sua empresária da beleza para tirar dúvidas. Dúvidas de como acessar o informativo comercial no app Avon? Vem comigo! Entre no app Minha Avon. Tá vendo essa barrinha na lateral aqui em cima? Clica nela. Agora, vem aqui embaixo em Pedidos Realizados. Na próxima tela, encontre o pedido que você quer ter acesso ao informativo comercial e é só clicar. Agora, clique em Informativo Comercial. Prontinho! Agora sim! Esse é o seu informativo comercial com todas as informações que você procura, separadas em categorias. Produtos da Revista da Beleza, produtos de casa e estilo e auxiliares de negócio. Se você quiser mais detalhes sobre cada uma delas, vem aqui nessa setinha para abrir o informativo detalhado logo abaixo. Viu como é fácil? Quem tá on com Avon está conectada com o sucesso! Tem dúvidas de como acessar o informativo comercial no site Avon? Vem comigo! Acesse o site e faça o login com seu registro e senha. Na sua área exclusiva, clique em Pedidos, que fica aqui em cima. Vai abrir o submenu e você deve clicar em Pedidos Realizados. A próxima tela traz todos os seus pedidos já feitos. Encontre o pedido que você quer ter acesso ao informativo comercial e é só clicar nele aqui à direita. Prontinho! O informativo é exibido logo abaixo com todas as informações que você procura. Se você preferir ter uma cópia impressa dele, clique em Imprimir. Vai abrir uma nova tela. Selecione a impressora e coloque para imprimir nesse botão que fica aqui embaixo. Mas, se você quiser salvar o informativo como PDF, em vez de selecionar a impressora, vem aqui e coloca Adobe PDF. Clique no botão abaixo para concluir. Na sequência, vai abrir uma janela para você escolher em que pasta deseja salvar o documento. Dá até para escolher um nome para ele. Depois de salvar ou imprimir, você pode fechar a janela do informativo comercial clicando nesse X aqui em cima ou fora da janela. Viu como é fácil?